Essa semana nós demos início à realização do exame criminológico aqui no estado do Piauí. Ela passou a ser um exame obrigatório para progressão de regime. O interno que cumpre regime fechado nas nossas unidades, ele além de cumprir o requisito objetivo, ele precisa também passar por esse exame para que saia do regime fechado para o regime semiaberto. Então, nessa missão de implantar esse exame aqui, nós buscamos a experiência do Goiás, aqui agradecendo ao policial penal, diretor da Polícia Penal de Goiás, Josimar Pires, que disponibilizou toda a experiência que o estado já tem para que a gente pudesse importar e aplicar aqui no nosso estado. Estamos modernizando, trazendo mais uma ferramenta de gestão aqui para o trabalho. Fizemos um projeto piloto na José Ribão Malete e a ideia é exatamente replicar essa prática em todas as unidades. Iremos avançar também para as unidades do interior, com o apoio de todos, sobretudo da diretoria de humanização. Nós acreditamos que o sistema está modernizando, que o sistema está cada vez mais eficiente, que as limitações não serão obstáculos para que possamos crescer e fazer o sistema penitenciário piauiense uma referência nacional. É isso aí, vamos juntos! Vamos juntos!